Se você tem nervos fracos, não leia essa história. O Cofre, com Cebolinha e a turma toda. Cuidado, Cebolinha! Hã? Se você não sair daí, dentro de um minuto, um co... Diacho, acho que o meu relógio está atrasado. Quem está aí de baixo? O Cebolinha. Nossa, precisamos tirar o daí. Mas como? Precisamos pensar. Tinha uma ideia para tirar o Cebolinha daí. Nós empurramos o cofre para o lado e o Cebolinha fica. Vamos tentar. Vamos! Força! Agora! Força! Acho que já está bom. Hã? Acho que precisamos pensar em outro meio para tirar o Eurudaí. Veja! A mão dele está se mexendo. Parece que está nos chamando. Acho que ele quer nos agradecer pelo que estamos fazendo por ele. Quem está aí debaixo? O Cebolinha. O Cebolinha aqui? Segurem o Sansão, por favor, que eu vou dar um jeito nisso. Ajudem o Cebolinha a sair daí. Obrigado, Mônica. Você me salvou de ficar debaixo do clof pra sempre. Ora, não foi nada. O bom é que você não sofreu nada com o acidente. Foi bom mesmo. Foi bom mesmo. Mônica em A Língua do Cebolinha. Eu gostaria tanto de falar de leite igual todo mundo. Mas vivo tocando os L's pelos L's. Talvez você tenha algum defeito. Na língua, por exemplo. Sei lá. Põe a língua pra fora. Deixe-me vê-la um pouco. Não vejo nada demais. Mônica, venha ver a boneca linda que eu ganhei. Já vou indo, Magali. Mas que bonequinha mais linda. Ganhei da vovó. Não é uma gracinha mesmo? Blá, 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 blá. Mas o que é isso que você está segurando? Oh, é a língua do Cebolinha. Eu estava vendo se é por causa dela que ele fala errado. Sua língua não tem nada, Cebolinha. Tente falar direito e você conseguirá. Agora que nunca mais. Desculpe, Cebolinha. Puxei sua língua e depois soltei muito de repente. Fale alguma coisa? Fale. Fale comigo. Diga que me perdoa. Fale alguma coisa, por favor. Oh, nunca me perdoarei. Eu fiz meu amiguinho engolir a própria língua. Olha, ele está tentando dizer alguma coisa. Ah, ah, ah. Eu puxei a língua dele e depois soltei com toda a força. E a língua dele foi parar lá na nuca. Você tem alguma ideia sobre o que devemos fazer? O único menino do mundo que tem a língua na nuca. Veja hoje. Um real a entrada. Grande ideia, Cascão. Fenômeno inédito. Cebolinha em um passeio com Floquinho. Levante-se, Floquinho. É hora do passeio. Enfie a cabeça por lá aqui. Do lado do celto, hein? Ótimo, agora andando. Hã? Ah, você estava desse lado, hein? Licença. Pode passar. Sou da prefeitura. Quero ver a licença do cachorro. Que cachorro? O que é isso aí passeando com você? Não tenho muita surpresa. Mas que o senhor puder me dizer com surpresa, eu agradeço. Hum? Mas eu gostaria realmente de saber. Se estou deslepeitando alguma lei com você, Floquinho. Vamos parar aqui um pouquinho, Floquinho. A tal diz que é uma delícia. Cebolinha, seu... Seu monstro! Como é que teve coragem de fazer uma coisa dessas com seu... Com seu cãozinho? Hã? Não tinha dinheiro pra um casaco? Precisava sacrificar o pobrezinho? Nunca mais falo com você. Diga-me, eu fiz algo de muito lado com você, Floquinho. Oi, Cebolinha. Passeando com o Floquinho? Pois é. Preciso ir embora logo. Por quê? Está começando a ventar. E daí? Não é nenhum tufão? Ou seu cachorro tem medo de ventania? Não é bem ele. Quem fica com medo sou eu, quando o vento no Floquinho. Ora, você pensa que o vento vai levar o Floquinho? Não, eu penso. Como é que é que o vento não leva o Floquinho? Mãe, está esfriando e vai chover. Posso levar o Floquinho para o meu quarto? Pode, contanto que ele fique no lugar de sempre. Ah! Vem, Floquinho. Pronto! Quando a chuva passar, eu venho pegá-lo de novo. Mônica e Cebolinha, hein? Até tu, Sansão. Essa não, Cascão. Quer dizer que você está com febre e não pode sair da cama? É, e é a maior chatice. Detesto ficar doente. Puxa, logo agora que eu bolei um plano infalível para derrotar a Mônica. Oi, pessoal, tudo bem? Mais fofo que o Mingau, só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Corre que ainda dá tempo, hein? Eu ia pedir para você me ajudar, mas acho que não vai dar. É, pois é. Adoro ficar doente. Adoro ficar doente. Bobão. Bobão. Mas ele vai ver só. Desta vez vai dar certo. Principalmente sem ele, para estagar tudo. Modéstia, Paus. Esse plano é genial. Adoro, vocês vão bater palmas para mim. Deixa eu ver. Tudo o que eu preciso já está separadinho aqui. É só esperar o momento oportuno e... Parece que vai ser agora. A Mônica está distraída. Com muito cuidado. Cusquie! Agora é só colocar isso aqui. E isso daqui. Semolinha, cadê meu coelhinho? E eu der um nó nele, não ia? Não, Mônica. Imagina. Eu, eu, eu explico. Hum, por que eu vou explicar? Vou testar meu plano já. Então. Eu estava dando um nó nesse coelhinho encarrujido. Sua dentuça boba. O quê? Você me paga, seu... Blá, 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 blá. Você não me pega. É agora. Blá, 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 blá Simples, Mônica. Vai ver que ele te cansou de ser o coelhinho de uma nevalzinha como você. Deve estar cansado de tanta injustiça contra os meninos. Ele quer ter outro dono ou dona. Mentira! Pra mostrar isso, vou tentar de novo. Viu, Mônica? Seu coelhinho não obedece mais você. Hum, acho até que ele gosta mais de mim. Vem, Sansãozinho, vem. Não! Dá o meu Sansão, ele quer ficar comigo. Vamos ao golpe da misericórdia. Me solta, Mônica. Ai! Sansão, você... Você falou? Deixa eu ir com o Cebolinha. Ele é legal. Ele não bate em ninguém. Ele sim é inteligente. Mas, Sansão, você sabe como os meninos me provocam. Não adianta, Mônica. Eu não gosto mais de você. Deixa eu ir. Oh! Está bem. Pode ir com o Cebolinha. Se é isso que você quer. Eu sabia que você ia entender. Baixe a dentuça. Hehehehe. Até você, Sansão. Nunca pensei que depois de cuidar de você com tanto carinho... Olá, Mônica. A vida é assim mesmo. Agora eu sou o novo dono da lua. Ou você vai querer ser a dona? Quando o seu próprio coelhinho está contra você. Não, nada mais me interessa. Faça como quiser. Hehehehe. Queria que o Cascão visse isso. Consegui! Então eu tenho a Mônica. Eu sou o Zênio! Mônica, você viu o Cebolinha? Vi sim, seu Cebola. Ele está logo ali. Muito bem, Cebolinha. Onde está meu bumerangue? E o meu mini gravador? Gu? Sua mãe disse que você os pegou. Onde estão? Responda! Eu? Eu? Estão aqui, pai. Bem igual, dando dentro do coelhinho da Mônica. Ah, bom. Pode brincar com eles mais um pouco. Mas cuidado, hein? E da próxima vez, me peça antes, tá? Ahá! Bumerangue, né? Gravador, né? Então era por isso que o coelho voltava sempre quando eu jogava. Por isso ele falou aquelas coisas com aquela voz esquisita. Calma, Mônica. Leva as coisas nas desportivas. Depois. Puxa, Cebolinha. E foi assim que a Mônica descobriu tudo. Chato, né? Mas uma coisa a gente tem que admirar. Você não se deixa bater pela derrota. Continua sempre sorrindo. Cascão, hein? Cascão, hein? Um dia na praia. Todo mundo insistiu para eu vir aqui na praia. Eu disse, não quero, não quero, não quero. Mas insistiram. Vamos lá. Vai ser divertido. Não seja um estraga prazeres. Pois está sendo divertido, sim. Para todo mundo. Menos para uma pessoa. Eu? Tô pra ver uma coisa mais sem graça do que vir passear na praia. Oi, que tal jogar futebol de praia? Tá faltando um no nosso time. Uba! Vamos lá. Ué, cadê o jogador que eu arranjei? Sei lá. Acho que a onda levou. De jeito nenhum. Esse jogo é bruto demais pra mim. Uau! Que garota mais bonitinha. Limpa demais pro meu gosto. Uba! Finalmente alguém do meu time. Luzia, você está encardida. Vamos até a água para tirar essa sujeira. Não quer vir junto? Não. Obrigado. E o pi? Ai, como eu disse no começo da história. Todo mundo se divertindo, menos eu. Tudo por causa desse medo besta que eu tenho d'água. Talvez se eu fechar os olhos e andar na direção ao mar, perca esse medo de uma vez. Passinhos bem curtos. Passinhos bem curtos. Será que consigo? Mais um pouco. Vem, Cascão! Cidade. Fica pra outra vez. E a cebolinha em massinha? O que é isso? Slime do cebolinha. Slime? Sim, esta massinha aqui. O cebolinha adora brincar com isso. Mas a mamãe não gosta que eu mexa. Por quê? Não sei. Bem, não me parece um brinquedo para bebês. Ah, deixa de ser chatinho, panda. Eca! É muito divertido. Só tome cuidado. Esse negócio é gosmento e... Agora entendo por que sua mãe não deixa você brincar com isso. Tina e Pipa Tina, você não disse que preto emagrece? Sim! E que estampas de bolinha engordam? Uhum! Eu estou usando o maior preto e você é maior de bolinhas. E o que foi que mudou? Hum, faltando alguma coisa. Opa! Se não me engano, quem vem ali é o Cascão. Com sua inseparável bola de futebol. Não disse? É ele mesmo. Mas... Espera aí. Cadê aquela alegria contagiante do craque do bairro? Xiii! Tem alguma coisa errada. Estamos no fim da página e ele ainda nem sorriu. Aliás, nem parece que ele está indo bater uma bola. É um desânimo só. É... Ele não está legal. Levou uma caneta do Jeremias e nem ligou. Ola! E pior, foi embora antes do jogo acabar. Mesmo sem estar ameaçando chover. Iiii! Passou reto. Largou a cascuda falando sozinha. O chauvinista ficou no varro. Até o capitão Pitoco passou despercebido. É... A coisa está feia, hein? Alô! Alô! Epa! Alguma coisa mudou o humor dele. O que será? Tô indo pra ir! Que bom que você voltou, careca! Também não aguentava mais a praia. Ah! Agora está explicado. E aí, apontou alguma na minha ausência? Melhores amigos são assim mesmo. Quando não estão por perto, fazem uma falta danada. Você não faz ideia como esses dias estavam chatos. Ah, não é zazela, cascão. Verdade. Tá bom. Vou acreditar. Enfim! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Mônica em E o mar levou. Iupi! Viva! Oi, pessoal. Tudo bem? Mais fofo que o mingau? Só você se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo. Corre que ainda dá tempo, hein? Ufa! Essa onda me pegou desprevenida. Hã? Ei! Olha o que eu achei! Um biquíni! É meu! Vou buscar. Pensando bem. É melhor ficar. Vou deixar aqui a dona que venha buscar. Vou mesmo. O jeito é aproveitar que não tem ninguém. É agora que não saiu mais. Vamos tirar uma pelada? Opa! Vamos! Nunca! Menina biruta! O que ela tem contra o futebol? Sei lá. Talvez prefira tênis. Ei, Mônica! Que tal um solvete? Eu pago! Não! Essa eu não entendi. Nunca vi alguém recusar o solvete. Pelo jeito, só saiu daqui velhinha. O jeito é criar coragem e pegar o biquíni de qualquer jeito. Mudou de ideia, Mônica? Ué? Por que essa cala? Tanta onda e ninguém prestou atenção. Lá, 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 lá. Quem lava a louça? Cascão e Cebolinha, hein? Lava o prato. Lava. Legal você ter vindo jantar com a gente, Cebolinha. Ah, mas tem uma coisa que eu estava esquecendo. Como a nossa empregada tranqueda não veio hoje, cada um vai lavar seu prato quando acabar de jantar. La, la, lavar? Por que não? Lavar um prato não vai fazer cair nenhum dedo. Hoje em dia não tem mais esses negócios de só mulher ir para a cozinha. Cebolinha, quer tirar esse sorriso imbecil do seu rosto? Puxa, vai ser um jantar muito interessante. Ô, Cascão, lavando o prato. Ah, perdi a fome. Não adianta deixar de comer, Cascão. Já sujou o prato mesmo? Estou louco para ver você terminar de comer e ir para a cozinha lavar o seu prato. Ah, é? Uma hora depois. Acho que essa sua tática não vai funcionar. É melhor você ir lavar de uma vez. Nunca! Eu ainda não acabei de jantar. Você já está entupido de comida. Já devolou tudo o que tinha na geladeira. Só está Diana, olha que você vai lavar a louça. Cascão! Ainda na mesa? É que eu ainda estou com fome. Não tem mais alguma coisa na geladeira? É que ele não quer lavar o prato. Ai! O que foi, Cebolinha? Sentiu alguma coisa? Um pontapé! Não acredito que o Cascão não queira lavar o prato. Ele sabe como eu preciso de ajuda na cozinha. E não deixaria eu lavar essa louça toda sozinha. Ele é um menino bom. Mesmo porque se ele ousar e não lavar o prato... Não! Nada vai me fazer lavar esse prato! Não! Eu não vou mexer na água! Nada vai me fazer lavar o prato! É só a minha mãezinha. Como é? Essa fila anda ou não anda? Cebolinha! Meu grande amigo! Você está aí! Que bom! Já sei! Você quer que eu lave seu prato, não é? Puxa! Como você adivinhou! Isso que é amigo! Então você lava! Claro! Em troca das suas frigolinhas premiadas... E suas bolinhas de gude! O quê? Nunca! Ah, é? O Cascão ainda não lavou o prato! O quê? Ainda não lavou? Tô lavando, mãezinha! Tô lavando! Tá bem, Cebolinha! Eu dou as minhas figurinhas e bolinhas de gude! Já! Figurinhas? Já? Já! Já! Elas não estão aqui comigo! Eu dou depois! Você não confia em mim? Não! Quero já! Se você não confia em mim, não faça o negócio! Então lava! E lava o mesmo, tá? Eu abri! Nada! A água tá faltando! Tá faltando água! Hahaha! Ih! Tá faltando água! Tá faltando água! Tá faltando água! Hahaha! Hahaha! A água voltou! A água voltou! Lava! 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 Tancreda! Você já voltou! É, patroa! Terminei mais cedo o que eu tinha que fazer! E se quiser que eu faça mais alguma coisa! Iiiii! Vai entender esse patrãozinho! Tânia! 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 Lá, 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 lá.